Muitas coisas começam a acontecer de novo, é Deus te dando a oportunidade de fazer diferente, é Deus te dando a oportunidade de enxergar o que você não viu antes, de tomar a atitude certa e finalmente nunca mais você tem que passar por aquilo, ou seja, você foi aprovado, a mesma prova não vai acontecer de novo, amém? Davi sabia do que ele estava escrevendo porque ele era um pastor de ovelhas, então ele está dizendo o mesmo cuidado que eu tenho com as minhas ovelhas, Deus tem comigo, só que muito mais, ou seja, você chega nesse primeiro lugar como uma ovelha cansada e Deus te bota para descansar, Deus te alimenta, Deus te refrigera, então o pastor começa a andar e ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem e por isso me seguem e de maneira alguma seguirão estranhos porque não reconhecem a voz, ou seja, você ouve a voz dos estranhos, você só não reconhece, amém? então é importante você reconhecer a voz de Deus, então ele te coloca em movimento, de repente você entra nesse vale da sombra da morte e a manifestação aqui de Deus ainda é um pastor e você ainda é uma ovelha, porque ele fala, não temerei mal algum porque tu estás comigo, e o que ele diz então? A tua vara e o teu cajado me consolam instrumentos de um pastor, então Deus não está usando esse ingente, ele está usando esse ovelha, amém? o pastor está usando vara e cajado, amém? agora olha como a coisa muda radicalmente de figura, porque uma ovelha não senta na mesa, então muda para dentro de uma casa, e nessa casa tem um dono, e ele prepara uma mesa para você dentro dessa casa, e o salmista termina dizendo, certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias, então você entende que, nos pastos verdejantes com águas tranquilas, na vereda da justiça e no vale da sombra da morte, a manifestação de Deus está sendo como um pastor ali, e você é uma ovelha sendo guiada por ele, mas logo após o vale da sombra da morte, cara, a coisa muda de figura, porque Deus agora é um pai, agora você está dentro de uma casa, e adivinha quem é você por causa disso? Amém? Um filho, você agora está sentado na mesa do pai, dentro da casa, você habita na casa dele, quem habita dentro de casa é filho, amém? E cara, meio que me deu uma bugada, como que, de um evento, no meio do salmo, a manifestação de Deus, ela transforma de tal maneira, a forma como eu me enxergo dentro desse salmo, se transforma de tal maneira, o cenário muda de tal maneira, e aqui Deus começou a me chamar a atenção sobre umas coisas, a gente precisa aprender a diferença entre provação e tentação, repete comigo, provação e tentação, a Bíblia é bem enfática, quando ela diz, que ninguém quando for tentado, diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, a tentação, ela é, uma, é algo que acontece com o intuito de te puxar para trás, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, você sabe que negócio é esse? É seus desejos, amém? Nome estranho, porque que não facilita a nossa vida, ou seja, a minha carnalidade, é onde o inimigo vai operar, para tentar me puxar para trás, para tentar me tirar o foco, para tentar me fazer cair, amém? Tentação é isso, ou seja, Deus não tenta ninguém, porque Deus não bota pedra de tropeço para você, Deus não quer te ver cair, Deus não quer te ver andar para trás, Deus não quer te ver, enfim, falhar, ou fracassar, ou desistir, ou se frustrar, isso não é o Senhor, amém? Isso é o inimigo usando a nossa carnalidade, os nossos próprios B.O.s, para tentar nos puxar para trás, amém? Provação, aí é de Deus, provação, muitos aqui devem estudar, ou já estudaram na vida, eu estudei pouco, mas, enfim, deu para lembrar como é que as coisas acontecem, eu estou sendo experimentado em algo, e então, eu vou ter que fazer uma prova, eu vou ser provado, isso será uma provação, de que eu aprendi, de que eu estou diferente, de que tem coisas novas dentro de mim, o alvo, é ser aprovado, e ser reprovado, eu queria simplesmente chamar a tua atenção, para o sentido literal da palavra, reprovado, significa que eu vou ter que ser provado, de novo, amém? Ou seja, ser reprovado, não é ser excluído, ser reprovado, não é ser jogado para trás, cara, se você está no colégio, e você foi reprovado, num ano, você não perdeu o direito de estudar de novo, não, você só vai ter que fazer aquele ano de novo, você vai ser reprovado, provado mais uma vez, ou seja, se você está sendo provado, na mesma área, muitas vezes, brother, talvez, você ainda não tenha entendido, o que você precisa entender, para passar por essa aprovação, ele ser aprovado, porque uma vez que você for aprovado naquilo, você não vai mais precisar passar por aquilo de novo, então, ressignifica alguns momentos na tua vida, onde, cara, poxa, isso acontece o tempo todo comigo, cara, eu encontro áreas na minha vida, nas quais eu fui reprovado tantas vezes, que eu vejo isso acontecendo de novo, e cara, uma vez, o meu pastor lançou uma palavra para mim, e ele disse isso, cara, quando Deus, quando muitas coisas começam a acontecer de novo, é Deus te dando a oportunidade de fazer diferente, é Deus te dando a oportunidade de enxergar o que você não viu antes, de tomar a atitude certa, e finalmente, nunca mais você tem que passar por aquilo, ou seja, você foi aprovado, a mesma prova não vai acontecer de novo, amém? ou seja, provação é uma coisa, tentação é outra coisa, agora, é interessante quando acontece um evento, no mínimo peculiar, quando tentação e provação, acontecem meio que juntas, tipo, sabe o exemplo de Jó? o livro de Jó diz que na terra, naquela terra, naquele tempo, havia um homem que era reto, íntegro, andava temente a Deus, era próspero, não sei o que, e aí Satanás se apresentou a Deus, no meio dos filhos de Deus, e Deus falou, tu tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal, e Satanás fala, mas também, tu deu tudo para ele, tira as coisas dele, para você ver, se ele não blasfema de ti na tua face, e aí, Deus fala, tudo bem, toca nele, só não toca na vida dele, pode tocar nas coisas dele, para você ver, ou seja, acontece um monte de coisas, Jó num dia, perde tudo, perde filho, perde bem, perde tudo, só que ele fala, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, ele foi aprovado, amém, aí Satanás aparece de novo, aí Deus fala, está vendo lá o cara, o cara é sinistro, Satanás fala, é, mas também, toca na vida dele, para você ver, se ele não blasfema de ti na tua face, e aí, Deus fala, pode tocar na carne dele, mas não toca na vida, e aí, ele é consumido de uma praga, que ele fica se raspando com o telha, em cima da cinza, ele está na situação difícil, e aí, vem a mulher dele, e diz, amaldiçoa o teu Deus, e morre, cara, esse cara agora, está sendo tentado, amaldiçoar Deus, e cair de uma vez, ele fala, mulher, tu fala como uma louca, nu eu vim para este mundo, nu eu vou, é de Deus, ou seja, esse cara passa aprovado, amém? ou seja, tem eventos, tipo a tentação de Jesus no deserto, é a tentação de Jesus, é Satanás que está vindo, tentando fazer Jesus cair, só que quando Jesus resiste Satanás, pela palavra de Deus, que ele sabe quem ele é, vieram os anjos e o serviram, foi aprovado, no meio da tentação, ele foi aprovado, então são eventos que as vezes, eles colidem, amém? porque que eu estou falando disso? porque Deus me leva para um lugar de descanso, para que eu conheça a sua bondade, amém? eu estou em um lugar de refrigério, ele me põe em descanso, ele me leva para cá, ele me leva para lá, é silêncio, é tranquilo, eu até esqueço dos meus traumas, as minhas dores, então eu estou conhecendo Deus nesse lugar, e agora Deus começa a me mostrar a sua justiça, ele me leva por veredas de justiça, ou seja, ele começa a me ensinar os seus caminhos, porque o alvo do Senhor, o intuito do Senhor, não é que você seja um filhinho, mamando a vida inteira, é que você se torne um filho maduro de Deus, amém? é como você ter um filho pequenininho, e você vai falar para ele todo dia, escova o seu dente, escova o seu dente, você ensina a escovar o dente, você escova o dentinho dele, daqui a pouco você fala, agora você escova o seu dente, vai escovar o seu dente, daqui a pouco, já escovou o seu dente? não sei o que, mas imagina você está lá com seus 60 anos, seu filho está com uns 40, e você perguntando, e aí, escovou o dente? sabe? tem hora que chega, que você já tem que aprender, a ser um filho maduro de Deus, amém? veredas da justiça, e aí de repente, esse cara cai num vale da sombra da morte, um lugar de provação, um lugar onde você vai ter a oportunidade, de mostrar com a sua vida, que você conhece Deus, e que você aprendeu a caminhar com Ele, é um lugar que parece o fim, vale da sombra da morte, parece o fim, amém? você não sabe o que vai ter depois disso, e de certa forma, se a gente analisar bem o texto, cara, eu acho que essa ovelha morreu ali, e precisava a ovelha morrer para o filho nascer, é só uma, eu estou fazendo uso da minha liberdade, criativa, espiritual, redimida, e você poder ficar viajando nessas coisas, mas, é um lugar que parece o fim, mas é um lugar, não onde a morte reina, mas é um lugar onde o medo, toma conta de tudo, porque você percebe que, não fala que é o vale da morte, é o vale da sombra da morte, tem uma música de uma moça americana, uma ministra americana, chamada Misty Edwards, que eu acho muito legal, o nome dessa música se chama Only a Shadow, significa só uma sombra, e ela diz no refrão dessa música, ainda que eu ande pelo vale, é só uma sombra, de você entender que, cara, eu não vou morrer nesse lugar, é só uma sombra, a sombra da morte, ela dá medo, não significa que vai tudo acabar, mas o medo está nesse lugar, um lugar de escuridão, um lugar de treva, um lugar onde tem sombra de morte, aparência de morte, e você percebe o que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, ou seja, o medo que reina sobre esse lugar, não domina sobre mim, e o que me faz não ter medo, num lugar onde o medo domina, é a certeza de que Deus está comigo, amém, é a certeza de que Deus está comigo, eu quero simplesmente fazer uma pausa, e trazer para os nossos dias, porque nós estamos vivendo um tempo, onde, cara, tudo é medo, é o medo do Covid, é o medo da vacina, até a vacina dá medo agora, é o medo de ir, é o medo de ficar em casa, é o medo de trabalhar, é o medo de não trabalhar, é o medo disso, é o medo, medo da eleição, meu irmão, é medo de tudo, meu time vai fazer o jogo da volta, na quarta-feira, eu já estou com medo, e olha que meu time, não me deixa ter medo, eu não sei porquê, eu não consigo mais nem ficar humilde, por causa do meu time, o que eu quero te dizer, a gente está vivendo um tempo, de cultura de medo, 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 e talvez, cara, talvez, Deus esteja nos permitindo, entrar nesse vale, de sombra, de morte, para nos provar, para que a gente possa passar aprovado, e o que é que eu preciso fazer, para ser aprovado nesse lugar, cara, e foi aí, que o senhor me chamou a atenção, para algo tão simples, mas extremamente prático, e eu queria entregar isso daqui, para vocês de mão beijada, amém, dá para você abrir seu coração agora, e receber isso, é quando ele fala, a tua vara e o teu cajado, me consolam, essa palavra no original, ela quer dizer, a tua vara e o teu cajado, me dão segurança, mudança, cara, quantas vezes eu ouvi isso, e com aquele tom pentecostal, daqueles crentes, eu gosto é de pagar preço, não é aqueles crentes, que gostam de pagar preço, gostam de contar tudo difícil, eu gosto, não é, eu gosto é de prova, não é, tipo assim, porque você imagina, um pastor usando um cajado, e um bastão, numa ovelha, e muitas vezes, a gente com a mentalidade de hoje em dia, você não pode dar uma palmada, numa criança, que você está sendo um assassino, imagina uma ovelhinha, sociedade de defesa dos animais, mas você está batendo na ovelha, a gente sempre pensa em apanhar, a gente sempre pensa em dor, a gente sempre pensa em agressão, a gente sempre, e a gente imagina que isso é punição, isso é de alguma forma, Deus nos punindo, mas cara, punição não me dá segurança, agressão não me conforta, então eu começo a perceber, que esses instrumentos, na mão do pastor, eles me dão a segurança, de que eu vou continuar, andando no caminho, que ele me propôs, ou seja, existe uma palavra chamada, disciplina cara, que a gente deveria fazer as pazes com ela, porque o Senhor, ele está nos ensinando disciplina, por todos esses lugares, até que a gente chega num lugar, onde o nosso proceder, vai ser provado, onde a nossa conduta, vai ser provada, e Deus está ali comigo, e a sua disciplina, me mantém, no caminho, que ele me chamou para trilhar, e aí você vai começar a perceber, que por causa da disciplina, que agora é parte da minha vida, eu atravesso esse lugar, e quando eu menos percebo, eu estou sentado numa mesa, eu sou filho, com o meu pai dentro de casa, os meus adversários, estão ali enfileirados, não é para Deus tirar onda, na frente deles, mas eu imagino, que talvez seja o Senhor, me mostrando tudo, que a gente venceu junto, nessa caminhada.